Este momento Jesus Cristo eu aceitei, hoje eu vivo contente Estou alegre com a mente despertada Tendo uma Bíblia sagrada com Jesus na minha frente Deus me tirou lá do mundo tão errado Perdoando os meus pecados que os irmãos quero contar Este Jesus que me traz consolação E eu canto de coração, sei que eu não vou parar O inimigo tem ciúme, me provoca Me odeia, faz fofoca, mas não vai me derrubar O meu Jesus, ele é o varão de guerra O inimigo foi por terra e não pode mais levantar Lá no mundão só pecado eu fazia Adorava, idolatria, só praticava maldade Hoje eu tenho um Deus vivo que me ama Ele me tirou da lama, este é o Deus de verdade O mundo cruel só tinha jogo e bebida Estragando minha vida, mas Deus me tirou de lá Um certo dia ele curou o desleproso Este Deus é poderoso e poderoso é Jeová O inimigo tem ciúme, me odeia Me sonda, faz cara feia querendo me derrotar Deus é tremendo, ele é o rei da glória Um dia grande vitória, este Jesus vai mandar O meu Senhor, ele está aqui de novo Abençoa seu povo, que alegria estar aqui Eu vou lutando pra ser um crente fiel Hoje um dia lá no céu, com Jesus eu quero ir